O Pescador Sira já está sentindo triste, mas não é o Pescador Sira, o governo do Timor-Leste, que criou a condição do Pescador Sira. O Pescador Sira já está a proposta do Ministério da Agricultura no Pescas, que autoriza a Sira Sira e-Naparte de Lira em Indonesia, que fazia o Pescador Sira. Também ainda se tem a Pescador Sira e o Tauro, o suficiente para fazia o Pescador Sira. A Câmara da Câmara da Câmara, a 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 participação da comunidade pescadora é uma grande prevenção, uma grande vida para morrer a cidade, a comunidade de Tachilaram, a grande muito qualidade de transporte, a grande grande othera, a grande maior polícia de Tachilaram, a grande grande potencial para morrer a cidade, a comunidade de Akema, a grande grande grande. A grande causa é isso, a grande grande. Obrigado.